Fala moçada do YouTube Nós por aqui Hoje mostrando aqui o curral Curral do Zoinho aboiador aqui na chaga dele Zoinho não sabia que você era bom para mexer com pau assim não? Sai fora rapaz, é vendo tudo novo? Você é doido? Curralzinho do ripão aqui, isso aqui é arte dele O homem é carpinteiro, é aboiador Faz tudo Faz tudo né Zoinho? Faz tudo Ah pô, eu não sabia que tu mexia com madeira assim não Pô, sai de baixo Não pô, é só madeira aqui do coisa Por aqui está shampoo também do gado E aí shampoo? Bom Dá um salve aí para o povo Beleza Doutor, o senhor Bico também está aqui E aí Bico, jóia? O senhor está no céu? Esse aqui é Bico Repescador Bom de verdade Vai sair uma boiozinha aí Zoinho hoje? Sai Será que sai? Faz uma boinha aí falando desse curral teu Desse projeto aqui De botar umas vaquinhas aqui para tirar um leite Vou ficar mais daqui que a posição fica melhor Arrocha o nó Ei, ô gente do YouTube Minha mente é computada Olha eu tô trabalhando Na minha terra animada O Wesley é um homem legal Tamo fazendo um curral Pra nós prender a boiada Ei, ei E eu sigo a minha estrada Vai meu aperto de mão Quando eu prender a vacada Tira leite pra requeijão Eu vou convidar o Wesley Que é amigo e irmão Valeu galera Coisa boa demais Quem mais está aqui é para comer esse requeijão Olha aí galera O homem trabalhando Pode cortar O homem é trabalhador, né Wesley? O homem faz tudo Tu é doido É O homem faz tudo quanto é bom Viu gente? Graças a Jesus Está chegando uns couro aí, né Zoinho? Tá Wesley Comprei um Terno de couro novo Na hora que chegar A primeira experimenta aí Se ficou bom também A gente vai filmar Pra mostrar pro povo Com certeza E ficou bom E quem sabe inaugurar ele Qualquer hora dessa aí Nós marcar lá Aquela caatinga lá em cima Pra nós inaugurar Vamos reunir a turma aí Dá carreira no boi Chamar a turma dos 30 Pra nós dar uma carreira no boi Arrumar um drone Pra nós fazer umas imagens show Fica top Estamos na turma do gibão Turma do gibão Verdade Pois é gente Só isso aí mostrando aqui pra vocês O curral depois que estiver pronto aí Eu vou estar mostrando em outro vídeo aí pra vocês Onde nós prender a boiada aqui Pra inaugurar o curral do homem Valeu, valeu Chama E deixa a boiada passar Aí galera Um dia de trabalho aí Já quase finalizando aqui a tarde Já tem duas cercas do curral do homem prontas É só enxergar o negócio adianta Não tem jeito não Né velho? É Tu diz o que aí? Eu voto em você Aí, tá vendo? E aí Amanhã vai ser mais um dia de trabalho Pra fazer aqui o curral Pra nós prender as curraleirinhas aqui Pra nós inaugurar Tô que olha Puxar um leitinho Uma coisa, né velho? É Fazer o leite Fazer coaiada Fazer coaiada Coaiada Queijo É Coaiada Toma aí o Humberto aqui Só pra mostrar o povo que o homem é trabalhador O homem é só trabalhador E fazedor de trollagem Não O homem faz tudo Faz tudo o homem Viu, Wesley? Carpinteiro Carpinteiro Pedreiro também não, né? Não Fui fazer uma casa Fui fazer uma casa E fui levantando ela Fui levantando ela E a mulher Essa casa cai O homem Essa casa cai O que, mulher? Tu achando que tava abafando Eu achando que tava boa Resultado Botei em ponto de madeira Aí agora Emadeirei a casa Quando eu acabei de cobrir Eu botei a derradeira Até Eu vi Eu vi descer de De chão abaixo E aí, rapaz Deu aquele trovejo E a mulher correu Partiu no mundo correndo Eu juntei no mundo correndo também Ei, Jesus Pensando que era o mundo que vinha se acabando A casa caiu Quando eu voltei pra trás Tava rumo de turrão E madeira e telha Também Parei Foi a primeira e a última Desisti de fazer casa Eu vi dizer que na hora que a gente foi botar os cabos Cada um era de um tamanho Porque tu não Não tirou o nível Foi, rapaz Não mediu e não tirou o nível Teve ripão de 6 metros Teve ripão de 3,5 De 4 Do jeito que eu botei Uns cantos eram parecendo um ferro de passada Uns 4 É por isso que cai, porra Tu não fez O alicerceus fez de que? O alicerceus Eu só fiz cavar e levantar a parede só Oxi, oxi, oxi Tu tá é doido Nessa chapada Sim Pô, Jesus Não usei cimento Não usei nada Não, é melhor você como aboiador E fazedor de curral Eu tô aprovando É Tô aprovando Foi por isso que eu parei De fazer casa Não, eu tinha que parar mesmo Parei Só fizesse Tinha que parar mesmo Porque eu ia morrer Qualquer hora de barra de uma É Pior Se acabar tudo uma vez Mulher e filho Mulher apanhou o menino E o Igor era pequeno, não era? Igor era Igor tinha o que? Uns 4 anos Quais mata o povo do cantor Quais mata o meu cantor, rapaz Tu é doido Eu quero conta com fazer casa mais Olha Quem for meu amigo Não me fala de fazer casa não Me fala de fazer outra coisa Que eu faço agora casa No dia porra Que tu for fazer outra Tu levanta os quartos Que eu boto a madeira Mas você é doido Olha Não me fala um negócio desse não Não porra Dos da madeira da casa Caralho Eu acho melhor você sumir daqui Com esses preposso seu Não Aí tá vendo você Eu tô querendo lhe ajudar Você já vê que negócio Tu levanta os quartos Com a madeira Qual é? Você é doido Aí não Olha meu porra Enquanto o rato estiver pronto Que tiver bicho preso Aqui eu faço outro vídeo Mostrando a vocês Como é que ficou Show? Tchau